O amor vence tudo, suporta tudo, supera tudo Vamos lá? Eu não vou te alcançar, derrotando a minha mão Sempre escuta-me a me dizer que eu sou mais boa Só de fugir, se eu só pedir muito de você Eu só quero uma rodada de bela e sorrisos Uma função extra de vasucarim Uma dose de desejo pra me amar Sem quem tem O trabalho do país pode incluir no pedido A gente mistura sua cor de ferida Claro, tudo isso se você aceitar Se você compilar, se você não se esquece Não vou te alcançar Eu não vou te alcançar Eu não quero uma negra Se você ficar ficando de sempre de lá Eu sou mais boa Só de fugir, se eu não vou pedir muito de você Eu só quero uma rodada de bela e sorrisos Uma função extra de muito carinho Uma dose de desejo pra me amar Se quiser E pra quatro parentes pode incluir no pedido A gente mistura sua cor de ferida E claro, tudo isso se você aceitar De você Eu só quero uma rodada de bela e sorrisos Eu não posso extra de muito carinho Uma dose de desejo pra me amar Se quiser E pra quatro parentes pode incluir no pedido A gente mistura sua cor de ferida E claro, tudo isso se você aceitar Dezoito e doados, nossa mão esquerda em cima do andor Dezoito e doados, nossa mão esquerda em cima do andor E viva o amor, galera bonita!